Vem de louvar o Senhor Vem de louvar o Senhor Vem de louvar o Senhor Vem de cantar o seu amor Vem de aclamar o seu nome Cristo Jesus Salvador Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça, a alegria e a paz de Jesus O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Deus é um Deus da vida Que se aproxima de nós Que se nos toca E nos dá vida E hoje estes crianças vão receber Do amor de Deus uma vida nova Pela água e pelo Espírito Santo Queridos pais Que nomes conhestes para as vossas filhas Maria Muito bem As três Marias Que bom E a Gabriela E que pedís hoje À Igreja Deus Para a Maria Para a Maria e para a Maria E para a Gabriela Meus queridos pais Pedís o batismo para as vossas filhas Deveis educá-las na fé Para que observando os mandamentos Amém a Deus e ao próximo Como Jesus nos ensinou Estáis conscientes deste compromisso que assumis? E vós, padrinhos Estáis decididos a ajudar os pais Destas crianças na sua missão? Minhas queridas É com muita alegria Que esta comunidade cristã Vos recebe Em seu nome Eu vos assinalo Com o sinal da cruz E depois de mim Também os pais E os padrinhos Vão assinalar-vos Com o mesmo sinal de Cristo Salvador E a Matilde também Fazem o sinal da cruz Está bem? Queridos irmãos e irmãs Porque nem sempre somos corajosos Para aceitar a vida de Deus em nós Reconheçamos que somos pecadores Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós irmãos Que eu peguei muitas vezes Por pensamentos, palavras, atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa Peço à Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós irmãos Que rugais por mim A Deus nosso Senhor Deus Pai de misericórdia De ternura E de bondade Tenha a compaixão de nós Perdoa os nossos pecados E nos conduza À vida eterna Amém Senhor Tem piedade Senhor Tem piedade Senhor Tem piedade De nós Tem piedade Senhor Tem piedade Senhor Tem piedade De nós Glória a Deus nas alturas E paz na terra Aos homens por ele amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos Nós vos bem-vizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Pela vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigénito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais O pecado do mundo Tendo piedade Tendo piedade Tendo piedade Vós tirais O pecado do mundo Acolhai a nossa súplica Vós que estáis À direita do Pai Tendo piedade De nós Só vós Sois o Santo Só vós O Senhor Só vós O Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória De Deus Pai Amém Oremos Deus Fonte de todo o bem Ensinai-nos com a vossa inspiração A pensar o que é reto E ajudai-nos com a vossa providência A pô-lo em prática Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do primeiro livro dos reis Naqueles dias Caiu doente O filho da viúva de Serepta E a enfermidade Foi tão grande Que ele morreu Então a mãe Disse a Elias Que tens tu a ver comigo Homem de Deus Vieste a minha casa Lembrar-me os meus pecados E causar a morte Do meu filho Elias respondeu-lhe Dá-me o teu filho Tomando-o dos braços da mãe Levou-o ao quarto de cima Onde dormia E deitou-o No seu próprio leito Depois Invocou o Senhor Invocou o Senhor Dizendo Senhor meu Deus Querei ser também Rigoroso Para com esta viúva Que me hospede em sua casa A ponto de fazeres morrer O seu filho Elias Estendeu-se três vezes Sobre o menino E clamou de novo Ao Senhor Senhor meu Deus Fazei que a alma deste menino Volte a entrar nele O Senhor O Senhor escutou a voz De Elias A alma do menino Voltou a entrar nele E o menino Recuperou a vida Elias Tomou o menino Desceu do quarto Para dentro da casa E entregou-o à mãe Dizendo Aqui tens O teu filho vivo Então a mulher Exclamou Agora vejo Que és um homem de Deus E que se encontra Verdadeiramente Nos teus lábios A palavra do Senhor A palavra do Senhor Eu vos glorifico Senhor Porque me salvaste Eu vos glorifico Senhor Eu vos glorifico Senhor Porque me salvaste Eu vos glorifico Senhor Eu vos glorifico Senhor Porque me salvaste E não deixaste Que de mim Se gozijassem Os inimigos Tiraste A minha alma Da mansão Dos mortos Vivificaste-me Para não descer Eu vos glorifico Eu vos glorifico Porque me salvaste Eu vos glorifico Senhor Cantai salmos Ao Senhor Vós os seus fiéis E dei graças Ao seu nome Santo A sua ira Dura apenas um momento E a sua benevolência A vida inteira Ao cair da noite Vêm as lágrimas Eu amanhecer Volto A alegria Eu vos glorifico Senhor Porque me salvaste Eu vos glorifico Senhor O Senhor E tende compaixão De mim Senhor Sede a vós O meu auxílio Vós convertestes Em júbilo O meu pranto Senhor 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 Meu Deus Eu vos louvarei Eternamente Eu vos glorifico Senhor Porque me salvaste Eu vos glorifico Senhor Leitura da epístola Do apóstolo São Paulo Aos Gálatas Quero que saibais Irmãos O evangelho Enunciado por mim Não é de inspiração Humana Porque não o recebi Ou aprendi De nenhum homem Mas por uma revelação De Jesus Cristo Certamente ouviste-os Falar do meu proceder Outrora no judaísmo E como perseguia Terrivelmente A igreja de Deus E procurava destruí-la Fazia mais progressos No judaísmo Do que muitos Dos meus compatriotas Da mesma idade Por ser extremamente Geloso das tradições Dos meus pais Mas quando aquele Que me destinou Desde o seio materno E me chamou Pela sua graça Se dignou Revelar em mim O seu filho Para que eu O anunciasse Os gentios Decididamente Não consultei a carne E o sangue Nem subi a Jerusalém Para ir ter com os Que foram apóstolos Antes de mim Mas retirei-me Para a Arábia E depois voltei Novamente A Damasco Três anos Três anos mais tarde Subi a Jerusalém Para ir conhecer Pedro E fiquei junto Ele quinze dias Não vi mais nenhum Dos apóstolos A não ser Tiago Irmão do Senhor Palavra do Senhor Para o Senhor Amém Aleluia 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 Aleluia, Aleluia Apareceu no meio de nós um grande profeta Deus visitou o seu povo Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Senhor esteja convosco Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Naquele tempo dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naím Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão Quando chegou à porta da cidade Levavam um defunto a sepultar Filho único de sua mãe Que era viúva Vinha com ela muita gente da cidade Ao vê-la O Senhor compadeceu-se Dela e disse-lhe Não chores Jesus aproximou-se E tocou no caixão E os que o transportavam Pararam Disse Jesus Jovem Eu te ordeno Levanta-te O morto sentou-se E começou a falar E Jesus entregou-o à sua mãe Todos se encheram de temor E davam glória a Deus Dizendo Apareceu no meio de nós Um grande profeta Deus visitou o seu povo E a fama deste acontecimento Espalhou-se por toda a Judeia E pelas regiões vizinhas Palavra da Salvação Amém Queridos irmãos e irmãs Celebramos o décimo domingo Do tempo comum Acolhemos hoje As manas Marias Joana e Maria Francisca E Maria Inês E também A Gabriela E a Matilde E Deus acolhe-nos a nós todos Porque nos quer dar vida Eu Estava-me a rir Porque eu sempre que ouço este evangelho Lembro-me de uma história Eu não consigo compreender Quer dizer Eu consigo compreender a palavra de Deus Já vamos falar um bocadinho sobre ela Mas uma vez aconteceu isto lá na minha terra Um senhor que morreu Sentado numa cadeira Depois como estava muito ateso Meteram-no dentro do caixão E quando estavam no velório Abriram o caixão O homem levantou-se E fugiu tudo E eu estava a ver Jesus Levanta-te Levantou-se e começou a falar Fugiu foi tudo Davam glória a Deus Davam, davam Fugiram todos Depois desta graça Mas A palavra do Senhor Reveste-se Também desta beleza Que se explica a si próprio Hoje Deus revela-nos claramente Que é um Deus de vida E um Deus de vida Que quer dar vida A quem anda no pecado A quem anda na escravidão da morte A quem anda Anda como morto E nós às vezes andamos como mortos Andamos sem vida Porque quem não tem Deus Não tem vida E Paulo Escrevendo aos Efésios Disse-se claramente Eu antes era uma coisa E depois da graça de Deus Sou outra E portanto Esta analogia Entre a morte Física de alguém E a morte do pecado É muito forte Na palavra de Deus hoje Deus é capaz Com a sua palavra De ressuscitar até os mortos É capaz de dar vida Até aos mortos Quanto mais a nós Que estamos ainda vivos Ou não E portanto Esta é A revelação Que a palavra nos faz hoje A palavra de Deus É tão potente Tem tanta força Que é capaz De gerar uma vida nova em nós É capaz de rasgar Com as situações de morte Com as dificuldades Que nós temos tantas vezes Para nos libertar dela Para nos dar vida Deus não é um Deus de mortos É um Deus de vivos E de Alguém que quer E que se aproxima de nós E que nos toca Para dar vida E quando nós somos Tocados por Deus Nós experimentamos Essa alegria Experimentamos essa paz Experimentamos essa reconciliação E a reconciliação É fruto da compaixão De Deus por nós Levanta-te É isso que Jesus Te diz hoje Levanta-te Não esmoreças Não te deixes abater Pelo pecado Liberta-te E enche-te da minha força Para que sejas capaz De te libertar dele Não te deixes atrofiar Liberta-te Jesus aproximou-se Tocou Aquele que estava morto E ele voltou à vida É isso que Deus Quer fazer contigo Com cada um de nós Libertar-nos Das situações de morte Queridos irmãos e irmãs Hoje A Maria Joana E a Maria Francisca E a Maria Inês As Manas E também a Gabriela E a Matilde Vão ser tocadas por Jesus Vão ter uma vida nova Invisível aos nossos olhos Pois o essencial Só se vê bem com o coração Como diz o livro do Principezinho Mas essa vida nova É uma ação de Jesus nelas Nós guardaremos A partir de hoje Um tesouro ainda maior Do que aquilo que elas já são Elas são colocadas Nos nossos braços No nosso colo Para que façamos crescer A obra de Deus Aqueles que lhe pertencem Pois são do amor E esse é o nosso mistério maior Colaborar com Deus Nesta obra De olharmos uns aos outros Como amados de Deus E se não somos capazes Deste olhar De restituir ao outro A dignidade de filho É porque estamos mortos É porque não somos capazes De edificar com Deus E se não somos capazes De edificar com Deus Nós não somos Dos que glorificam o Senhor Porque Ele nos libertou Somos os que transportam Os mortos Somos os que transportam Porque se nós Compactuarmos com a morte Com uma cultura de morte Nós não somos Aqueles que glorificam o Senhor Nós somos os que Transportamos os mortos Porque também estamos mortos Esta leitura de hoje Faz-nos olhar Com uma beleza enorme A forma como Jesus age Na vida dos homens E das mulheres do nosso tempo E como entrega os filhos À mãe E à mãe Aquela que A quem tinha morrido o filho Porque estava viúva Porque não tinha esposo E uma igreja sem esposo Só produz filhos mortos Estamos a falar da vida espiritual Estamos a falar da vida cristã Uma igreja Uma comunidade Sem Jesus Cristo Uma comunidade sem Jesus Cristo Transporta caixões A palavra é muito forte Mas é verdade Uma comunidade que não vive A partir de Jesus Não gera vida nova Nem deixa que Jesus Se aproxime Para nos dar vida nova Esta é a palavra de Deus Para nós hoje Nós não queremos ser Uma comunidade Sem Cristo Não queremos ser Uma mãe Sem esposo E nós somos A esposa de Deus De Jesus Cristo E com Ele Nós somos capazes De gerar vida Com Ele Nós somos capazes De anunciar Jesus Cristo Sem Ele Nós não somos Gente com vida cristã Somos gente da vida Mas sem a vida Mas sem a vida de Deus E esta é a palavra de Deus Para nós hoje Queridos irmãos e irmãs É grande Este mistério de Deus Em relação A ternura que tem Pelo homem E servindo-se de nós Não para que Nos ajudemos a transportar Uns aos outros Como mortos Mas para que Permitamos Que Jesus venha À nossa comunidade À nossa vida À vida de cada um de nós Nos levante E faça falar Mas falar Do que aconteceu Acerca do nosso encontro Com Jesus Acerca dessa Presença extraordinária De Jesus em nós Que nos levanta Que nos faz olhar Para o alto Que nos faz olhar Com esperança E se nós não falarmos Das maravilhas Que Ele realiza em nós Então ainda Permanecermos mortos Ainda não nos levantamos Cristo quer muito Fazer essa história De novidade E de surpresa Connosco Ele está sempre Para lá daquilo Que é suposto Até A própria morte Foi vencida O pecado Foi vencido Com Cristo Nós temos Coragem Para vencer O pecado E a morte Sem Cristo Nós sujeitamos-nos À escravidão Do pecado E da morte Que o Senhor Nos conceda Sobretudo a nós Pais E padrinhos E a nossa Comunidade cristã A sermos um lugar De vida Uma esposa Feliz Com Cristo Para que a Maria Joana E a Maria Francisca E a Maria Inês E a Matilde E a Gabriela Possam encontrar o Senhor Vivo E glorioso Em nós E para que elas Possam encontrar Vamos introduzi-las Então neste mistério Da grande família Dos filhos de Deus Concedendo-lhe o batismo Os pais E os padrinhos Colocando-se de pé Deus Deus Todo-Poderoso E Eterno Que enviastes ao mundo O vosso Filho Para transferir o homem Para o reino admirável Da vossa luz Humildemente Vos suplicamos Que estas crianças Se tornem Morada de Deus E templos Do Espírito Santo Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém O poder de Cristo Salvador De Fortaleça Em nome desse poder Vos fazemos Esta unção Em nome do mesmo Cristo Nosso Senhor Que vive e reina Por todos os séculos Dos séculos Amém Queridos pais E padrinhos No sacramento do batismo As vossas pequeninas Vão receber do amor de Deus Uma vida nova Pela água E pelo Espírito Santo Se guiados pela fé Estáis preparados Para assumir esta missão Recordai agora de novo O vosso batismo E depois Juntamente com a comunidade cristã Renunciei ao pecado Para viverdes Professai a fé Para viverdes na liberdade Dos filhos de Deus Renuncieis ao pecado Para viverdes na liberdade Dos filhos de Deus Renuncieis às seduções Do mal Para que o pecado Não vos escravize Renuncieis a Satanás Que é o autor do mal E pai da mentira E nós todos Com a comunidade cristã Com os pais e os padrinhos Profecemos a nossa fé Credes em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Credes em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que nasceu da Virgem Maria Padeceu e foi sepultado Ressuscitou dos mortos E está assentado À direita do Pai Credes no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Sim Esta é a nossa fé Esta é a fé da Igreja A qual nos gloriamos De professar em Jesus Cristo Nosso Senhor Creios portanto Que as vossas pequeninas Recebam o batismo Na fé da Igreja Que todos convosco Acabámos de professar Então Começamos com os pais Os padrinhos Das manas E depois A Gabriela E a Matilde Aproximamos-nos Da fonte Da água viva Que concederá Uma vida nova Pela água E pelo Espírito Santo A estas crianças Que concederá A Matilde A Matilde A Matilde A Matilde A Matilde Maria Inês, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Joana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Francisca, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Francisca, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Francisca, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vós que fostes batizados em Cristo, estais revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estais revestidos da luz. Aleluia, Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que vos deu uma vida nova, pela água e pelo Espírito Santo, uns-vos agora com o crisma, o sinal da salvação, para que reunidos ao seu povo, permaneçais eternamente, membros de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Os pais e os padrinhos seguram na vela. Vocês dividem-se como conseguirem. A vós, meus queridos pais e padrinhos, se confiam o encargo de velar por esta luz, para que as vossas pequeninas, iluminadas por Jesus, vivam sempre como filhas da luz, perseverem na fé e, quando o Senhor vier, possam ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. O Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, vos dê a graça de em breve poder ouvir a sua palavra e professar a fé para louvor e glória de Deus Pai. Amém. Pudeis apagar as vossas velas. Ao teu altar, eu levo o Senhor, a minha oferta de paz e de amor. Meu corpo, minha alma, um sacrifício vivo, conquista-me, toma-me, Senhor. Pelo corpo, minha alma, um sacrifício vivo, conquista-me, toma-me, Senhor. Em tuas mãos entrego o meu ser, da tua vontade faço o meu viver, meu corpo, minha alma, um sacrifício vivo, conquista-me, toma-me, Senhor. Meu corpo, minha alma, um sacrifício vivo, conquista-me, toma-me, Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com as tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa igreja. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar e fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está com nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, bem dizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa vos congregaste na vossa casa. Hoje, a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então, veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. santo, santo, santo é o Senhor, Deus do Universo, cheio de estal, os céus e a terra, na tua glória. Ó Santa, Ó Santa, ó Santa, ó Santa, nos céus, ó Santa, ó Santa, ó Santa, nos céus, Bendito que vem em nome do Senhor, oh sana nos céus, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana nos céus. Oh sana, oh sana, oh sana nos céus. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou pão e dando graças partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo no fim da ceia tomou o cálice e dando graças deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei-o, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé Mistério da fé Mistério da fé Tomai-nos a vossa ressurreição, o imenso Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice de salvação e vos damos graças porque nos admitisteis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador apostólico José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Lembrai-vos dos nossos irmãos doentes, particularmente aqueles que na nossa comunidade vivem o sofrimento dessa experiência neste momento. Lembrai-vos também de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Rainha dos Apóstolos, Os bem-aventurados apóstolos Santa Isabel de Portugal e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fieis aos ensinamentos do Salvador, unidos uns aos outros num só coração e numa só alma, usamos rezar hoje também pela primeira vez com estas crianças que tomam parte na família a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudais-vos da paz. A paz que esteja contigo. É tudo que está bom. Fudeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Tende piedade de nós Fudeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Felizes, os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Tende piedade de nós 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 Amém. Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar. O caminho da justiça nos ensina a caminhar. Quando estamos reunidos e partilhamos o Seu pão, Ele nos dá o Seu amor e a Sua paz. É o meu corpo, tu mãe, tu mãe. É o meu sangue, tu mãe, eu bebei. Porque eu sou a vida, porque eu sou o amor. Ó Senhor, faz-nos viver no Teu amor. Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar. Em tudo o que nos levou, manifestou o Seu amor. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanecerá em mim e eu nele. É o meu corpo, tu mãe e me bebei. É o meu sangue, tu mãe e me bebei. Porque eu sou a vida, porque eu sou o amor. Ó Senhor, faz-nos viver no Teu amor. Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar. Reuni os homens todos na justiça e na verdade. Quem no mundo quer amar é um membro do Seu corpo. Nada o pode separar do Seu amor. É o meu corpo, tu mãe e me bebei. É o meu sangue, tu mãe e me bebei. Porque eu sou a vida, porque eu sou o amor. Ó Senhor, faz-nos viver no Seu amor. É o meu corpo, tu mãe e me bebei. É o meu sangue, tu mãe e me bebei. Porque eu sou a vida, porque eu sou o amor. Ó Senhor, faz-nos viver no Teu amor. Ó Senhor, faz-nos viver no Teu amor. Ó Senhor, faz-nos viver no Teu amor. Deus é amor. Deus é amor. Atreve-te a viver por amor. Deus é 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 amor. Atreve-te a viver por amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Nem de propósito, mas para informar a todos que as nossas capelas mortuárias estão prontas a funcionar. Não estou a convidar para nada, mas não se preocupem que estamos todos bem enquanto lá formos. O pior é quando nos levarem para lá. Mas estão a funcionar e abertas ao serviço da comunidade, portanto, escusamos de ir para fora. Agora temos condições para cuidar daqueles que partem para o Pai e cuidar de uma forma orante, cuidar de uma forma cuidada, como quem ama e cuida. Temos as nossas capelas a funcionar. Hoje, por ser o segundo domingo do mês, à saída os nossos irmãos da Conferência Vicentina, recebem as nossas ofertas para os mais pobres. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A ti, discípulo da sua palavra, escolhido por amor. Para dar frutos de vida a ti, se dirigiu o seu olhar e sonhou fazer de ti uma terra semeada. Eu destinei-te para que faça e que dês muito fruto, um fruto que permaneça e se estenda por toda a terra. Serás motivo de alegria. Serás motivo de alegria, tu, meu amigo, se permaneces unido a mim. Virei que dês muito fruto em ti. Virei que dês muito fruto em ti. Com paciência e com amor, passo a passo, dia a dia. A ti, discípulo da sua palavra, a tua pobreza levarás. A riqueza que é sua vida, eu destinei-te para que faz e que dês muito fruto, um fruto que permaneça. E se estenda por toda a terra, serás motivo de alegria. Alegria a tu, meu amigo, se permaneces unido a mim. Virei que dês muito fruto em ti. Virei que dês muito fruto em ti. Alegria a tuaGA. Alegria, apanoia. Certo em ti, saiba? Na ugualdade? Certo! Esame?! Obrigado.